Esse Domingo Legal está maravilhoso! Olha só o que vem por aí! Cucu Liberato faz aniversário e quem ganha o presente é você! Será leiloado um carro para instituições de caridade! Ao vivo, os maiores sucessos de Zezé de Camargo e Luciano! Juntos pela primeira vez no palco, Carla Pérez e Xande do Harmonia do Samba! A presença de todo o elenco da novela Chiquitita! A participação especial de Babi, a apresentadora do programa livre! As últimas novidades estéticas e de tratamento de beleza das estrelas de Hollywood! E tem mais, muito mais! Com exclusividade, o casamento de Cesar Filho e Elaine Michele da Escolinha do Professor Raimundo! Direto de Nova York, a vidente Amira Lépore! Márcia do Banana Split assume o seu romance com Chitãozinho! Você vai ver ao vivo o nascimento do filho de Grigor do Exalta Samba! Mais uma etapa do concurso Dupla Jovem, os novos Sandy e Júnior! Esse Domingo Legal tá pra lá de legal! E começa a partir das 3 da tarde!